Eu só tô querendo a explicação Por que esse cara fala mal de mim Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor prodinho para mim Ele não deu metade do cantor Por isso hoje sou o seu amor Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu